Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Algumas pessoas que seguem o canal e sempre compartilham alguns conteúdos, começaram a me enviar uma fala da apresentadora do programa da TV Bandeirantes Masterchef Brasil, no qual ela usa uma fala ideológica. Todos, todas e todes. Meus irmãos, e as pessoas, e o engraçado, sabe o que soa pra mim, engraçado, é que o engraçado é que as pessoas me mandando até ir espantadas. Você viu isso? Meus irmãos, hoje nós precisamos filtrar pregações nas homilias das missas nas TV católicas. Nós precisamos filtrar o conteúdo de TVs católicas. Imagina uma TV do mundo, uma TV secular. É óbvio que ali já está tudo envolvido nesse contexto mundano. É óbvio que ali é lacração. Então, queridos, não há espanto. Hoje, pra uma família verdadeiramente cristã católica, a TV aberta é um grande perigo. Sim, sabe? E às vezes, tudo está incutido ali, está nas entrelinhas, tudo começou. Eu estudei isso na faculdade, na matéria de semiótica, porque são várias taxas de quadros que fazem essa imagem ser uma imagem fluente. Tanto que, antigamente, quando nós fazíamos um desenho em movimento com uma posição e passasse as folhas, parecia que o desenho estava em movimento. É mais ou menos assim que funciona também com televisão, com cinema. Existe uma taxa de quadros ali. E, quando nós estudávamos isso na faculdade, você separava as taxas de quadros. Tinha mensagens inseridas, aquela famosa, né? Beba Coca-Cola e coma pipoca. E tal, ali no meio do cinema. E aumentou as vendas. O nosso olho não vê, o consciente não vê, mas o subconsciente pega tudo. Então, se nós estamos precisando filtrar o que está sendo veiculado em uma TV que se diz católica. Imagina nas TVs seculares, o conteúdo, infelizmente, foi decaindo, 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 que hoje não sobrou nada. É perigoso, no meio do jogo do futebol, ali, o narrador começar a querer lacrar também e falar esse tipo de coisa. Nós temos que ter uma consciência cristã católica em educar e ensinar nossa família nas verdades de fé. A palavra de Deus vai dizer sobre alguns pecados e algumas situações. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles tipos de pecados, eles são vários. Tanto as pessoas que cometem aqueles tipos de pecados, como aqueles que aplaudem também aqueles que cometem, não herdarão o reino de Deus. Vocês entenderam? Então, essa lacração com as coisas que nos afastam das coisas de Deus, ou essa lacração, vamos dizer assim, incentivando algumas situações que já faz muitos e muitos anos. A gente vê as pregações do Padre Léo e do Monsenhor Jonas há 20 anos atrás falando, não assista telenovelas, porque eles estão incentivando separações, estão incentivando adultério, estão incentivando um monte de ideologias. Isso há 20 anos atrás, imagina hoje. Hoje não sobrou mais nada. Mais nada. Repito e reforço. Se nas TVs católicas já nós precisamos filtrar, imagina no Masterchef. É óbvio que eles querem lacrar. Então, meus irmãos, para mim não existe novidade nenhuma na fala da apresentadora. Mas nós precisamos defender até a língua portuguesa. Porque não é nenhuma questão somente ideológica. É uma questão da língua. Não existe isso na língua portuguesa. Isso é, vamos dizer assim, destruir a nossa língua. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Música